Por enquanto, está experimentando inclusive, colocando jogadores novos, jogadores vindo até das divisões de base, fazendo o que eu chamaria até de um novo Vasco. E vem o Ramon ali do lado esquerdo, tentou o passo para o Marcelo Cordeiro, tenta chegar na linha de fundo, Thiago defendeu, voltou no Ramon, fechou o Dinei! Gol! Gol! Da vitória! Dinei, número 9! Bom 5 minutos de bora rolando, o primeiro ataque para Valerdo, Vitória, o Marcelo Cordeiro cruzou, o Ramon chutou, e a bora foi, num chute meio lascado, mas como se fosse um passe para o Dinei. É oportunista, é homem de área, se aproveitou e de pé direito tocou para o fundo da rede. A conclusão do Dinei, e o gol do Vitória, que faz 1x0 sobre o Vasco, como disse o Noronha no seu comentário inicial, Vitória sabe das deficiências técnicas da defesa do Vasco, e hoje de uma formação completamente nova, foi para dentro, bastou um ataque, Sérgio Noronha. 5 minutos de jogo. Dentro de campo, rapaz, ele caia que nem aquele João Bobo de pôr de brasileiro, bom, caia direto, se você não tivesse ligadão, marcava erradamente sempre. Mais dois de empréstimo. Portanto, vamos a 47. Ivan Andrade trazendo as notícias do Vitória, o levantamento na direita, Leonardo para o Ramon. Gol! Gol da Vitória! Ramon, número 10! O zagueiro Leonardo curtindo uma de atacante, na segunda trave. Veja que a posição é boa, e ele dá um passe, parece que botou com a mão para o Ramon. O Ramon no sentido figurado, evidentemente. E o Ramon pegou no contrapé do Thiago, para fazer o segundo do Vitória. E o abraço ali do Leonardo, o Dinei, foi dizer para o Leonardo, está aprendendo a ser atacante. E o Ramon está em grande fase, faz o sétimo gol dele no Campeonato Brasileiro. Passamos de 15 do segundo tempo. Aí o Wagner Diniz. Passe errado, Marcelo Cordeiro cortou, tocou no Ramon. Agora fica do lado esquerdo ainda com o Marcelo Cordeiro. Uma bota de bola do Marco Antônio. Aí o jogador do lado esquerdo, Marcelo Cordeiro. Tentou adiantar a chance do mais um, o toque! Gol! Do Vitória! Leandro Domingues, número 17! Amplia para o Vitória! O passe veio açucarado, de pé esquerdo na saída do Thiago. Tocou de primeira e foi só sair para o abraço. 16 do segundo tempo, o Vitória faz 3 a 0 sobre o Vasco. E abre o primeiro gol do Leandro Domingues no Campeonato. E abre uma vantagem absolutamente confortável, folgada na hora. Folgada e o gol foi muito bonito, né? O André está ainda 35, se vencer ele a 37. Superaria o Cruzeiro. Na vice-liderança. Mas o jogo está 0 a 0, o Botafogo e o Palmeiras no Engenhar. Jackson. Ramon. Dinei. Jackson. Dinei. Devolvendo o Jackson! Gol! Do Vitória! Jackson, número 15! Um chute de rara felicidade no ângulo esquerdo do gol defendido pelo Diago. Olha o Dinei. Pegou de três dedos lá do externo do pé, agora tocou no ferro de proteção da rede. Essa câmera está atrás do outro gol. Para o torcedor da vitória em todo o Brasil. Curtiu, olha o efeito que ele bota nessa bola. Que chute de rara beleza do Jackson! 4 a 0, vitória, Noronha. Só para acrescentar, o Di Primeira. O belíssimo estádio olímpico João Avelange. O estádio do Engenhão. Porque fica no bairro de Engenho de dentro. Quem é do Rio de Janeiro, conhece bem. Você de todo o Brasil. Pode curtir nos Jogos Pan-Americanos. O que é o Jogos Pan-Americanos? O que é o Jogos Pan-Americanos? Todas as explicações da localização do belíssimo Engenho. Cruzamento. Eduardo Luiz, a bola passou. Se apresentou o Leandro Domingues. Fez o giro. Cruzamento. Chute. Gol! Do Vitória. Adriano, número 18. A perfurada defesa do Vasco da Gama. O chute de primeira de esquerda do Adriano. E aliás, os gols do segundo tempo foram marcados por jogadores que entraram no transcorrer da partida. Você vê no desenrolar do gol que a defesa do Vasco está olhando o tempo inteiro. Tanto a chegada do jogador do Vitória na linha de fundo de cruzamento, quanto a chegada do jogador que veio para arrematar. A defesa do Vasco não se movimentou. Então, em momento algum...